Olá, hoje eu vou passar uma dica para quem quer aumentar as chances de vender e fechar negócios no ramo imobiliário, para quem tem uma imobiliária ou então para quem é vendedor de imóveis. É uma dica de marketing digital e de copywriting muito simples, mas que funciona muito bem para quem trabalha nesse ramo, beleza? E aí pessoal, beleza? Então eu vou passar aqui para vocês a dica sobre como vender mais no ramo imobiliário, como ter sucesso em vendas nessa área. E aí a dica é o seguinte, é você fazer vídeos sobre o imóvel que você está anunciando. Na verdade, você consegue fazer isso de uma forma muito simples e muito eficiente, sem perder o profissionalismo. Eu vou te mostrar aqui um exemplo, vou te mostrar um exemplo de uma pessoa que faz isso, que inclusive é um cliente da High Sales e que pode te inspirar. E depois eu vou explicar para vocês como você pode fazer isso, né? De uma forma simples, de uma forma gratuita, né? Basta você ter um celular e um computador. E depois você pode publicar esses vídeos, né? Nos seus anúncios. E isso de fato agrega muito valor para cada imóvel, beleza? Então ele começa com uma chamada, né? Não é fake news, uma coisa que capta realmente a atenção de quem está vendo, porque de fato vai ser uma oferta bem bacana. E aí depois, na medida que ele vai falando sobre o ambiente, né? Então ele fala que está próximo ao mar, né? Fala que esse é o maior diferencial que tem em relação à localização. Então isso é uma característica muito bacana que você tem que estar atento também, de acordo com o imóvel que você for anunciar. Se você for anunciar um imóvel que é na cidade, né? Você pode falar do comércio que está próximo. Você pode falar como está próximo do centro comercial, como está próximo de alguns estabelecimentos importantes, né? E coisas assim. Nesse caso, né? É focar no litoral. Olha só. Ele mostra o ambiente, tá? E depois só que ele vai para o interior da casa. Mas o que é essa primeira parte? Essa primeira parte foi uma estratégia muito bacana, porque ele sabe que é uma casa que está no litoral. Então, por ser uma casa que está no litoral, as pessoas dão muito valor para esse aspecto, para esse aspecto, digamos assim, da localização, né? Do ambiente, do bairro. Porque quem mora perto do mar, quem mora no litoral, não quer só uma casa bonita, quer estar num lugar bacana também, porque, enfim, quem mora... Porque quem mora no litoral, né? Quem procura ter uma casa no litoral, ou um apartamento, geralmente, liga muito para o ambiente de fora, né? Você vai para o litoral por causa do ambiente. Então, compensa muito você dar uma parada ali e mostrar como é que é o bairro. Rapidinho, ó. Questão de um minuto. Depois, entra no imóvel. Mostra a casa, né? Mostra a cozinha e vai mostrando os cômodos. Área de serviço. Sala, living room. O piso. Paredes. Corredores. Banheiro. Aí, quarto. Focando bastante na questão de ser imobiliado. Outro quarto. Pronto. 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 Aí beleza, olha que legal Então ele finaliza Com uma espécie de chamada De call to action Para a pessoa que está interessada em entrar em contato E inclusive deixa esse ar De Esse ar de curiosidade em relação ao preço Realmente não é recomendável Você falar o preço aqui Você fará o preço nessa hora Nessa hora Da oferta Então aqui foi um anúncio do LCM Apartamentos e Casas Que é uma mobiliária muito bacana Que faz esse tipo de vídeo Que é caseiro, é muito fácil de fazer Porém não deixa de ser profissional E aí você consegue aplicar isso Já amanhã Só com as dicas que eu vou te passar aqui Beleza? Então galera, para você gravar um vídeo assim Você precisa basicamente De um tripé Ou de um pau de selfie E que não trema muito Porque o interessante é você Mesmo que fizer com a mão Mesmo se você for fazer com a mão Não seja um vídeo que Mexa muito Seja um vídeo que fique parado Então uma dica é você inclusive Usar sua mão assim Na hora que estiver gravando Com um tripé Desses tripés baratinhos mesmo De 20 reais Ou então com um pau de selfie Mas também segurando assim com o pulso E ir mexendo De uma forma que Fique mais estático Então você pode começar mostrando O exterior do bairro O exterior da casa Onde está localizada Se isso interessar Para o anúncio E como eu sei Como que vai interessar para o anúncio Aí você pode ver um outro vídeo Que eu fiz também Sobre dicas de como fazer anúncios Para imóveis Que está aqui na descrição O link dela E aí é muito bacana Tem várias dicas lá Que você pode aplicar Para o vídeo E também para o vídeo Tem um outro vídeo Que eu fiz de copywriting De vídeo para lançamento De algum produto Que você também pode aplicar Alguns dos conhecimentos dali Mas basicamente O que você vai fazer Para um anúncio De uma casa É algo muito simples É você realmente mostrar O interior da casa Dar destaque Para os fatores centrais Dessa casa Desse apartamento Desse terreno Que você está querendo vender Ou alugar Nesse caso aqui Desse vídeo que a gente viu Ele queria dar destaque Para o fato De ser imobiliado De estar com imóveis Muito bacanas Imóveis luxuosos Inclusive Então ele mostra isso E foca bastante nisso Fala dos armários Mostra o living room Com tudo lá pronto já E também Nem por outro lado O fato de estar localizado Perto do mar Então aí ele mostra Um pouco do bairro Tá E aí você tem que ver De acordo com De acordo com o seu imóvel Qual São os pontos fortes Que você vai focar no vídeo Tá bom Aí eu já falei Do pau de selfie Ou então do tripé Para ficar estático E aí fora isso Vai ter a edição de vídeo Que você pode fazer Com um editor de vídeo Muito bacana Que eu particularmente Uso para gravar Esse vídeo Inclusive Que não é um vídeo profissional Eu não sou editor de vídeo Profissional Eu sou copywriter Mas que funciona muito bem É um editor de vídeo Semi-profissional Que se chama Cadem Live Tá Então eu vou mostrar aqui Para vocês rapidinho Como ele funciona Quais são as funções Básicas dele E que você consegue usar E fazer um vídeo Semi-profissional nele Tá bom Ó Então É esse Ó Então galera É esse aplicativo aqui Cadem Live Cadem Live Tá Aí você vai abrir ele Beleza galera Ó Então O vídeo que a gente O programa que a gente vai usar É esse aqui Cadem Live Tá Então você vai abrir ele Já estou aberto com ele aqui E vai escolher os vídeos Que você quer editar Então você vem aqui Nessa abinha Clica Add Clip Ou Folder E aí você escolhe o vídeo Que você quer MP4 Enfim Ele aceita diversos formatos Eu já escolhi lá os meus Tem a vinheta da High Sales aqui Aí você arrasta Para cá Para tracking que você quer Você arrasta o outro Que você quer também E deixa aqui Ó Ó que legal Ele já Divide O áudio Do vídeo Mas fica grudado Os dois Se você quiser separar É facinho Tá vendo Você consegue separar É Esse O áudio do vídeo Tranquilamente Então Isso é beleza Ó Daí você pode Vim aqui E dar play Né Ó Barra Pra dar play Né Então Aí aqui vai ser o vídeo normal O vídeo que eu gravei Né Já tá editado Como vocês podem ver aqui Com o logo Com uma série de coisas E aí É Você pode A primeira funcionalidade Que você pode fazer É cortar Né Algo muito útil Que a gente sempre faz Quando tá editando o vídeo Então você clica Ó Tem aqui Isso aqui É essa tesourinha Mas também você pode Clicar X Se você clica X Ele já aparece Essa barrinha Aí você vai Onde você quer cortar Então por exemplo Quero começar daqui Ó Então você corta Aperta Dá um clique aqui Beleza Aí pra voltar A setinha normal Você clica S E voltou a setinha normal Aí você pode dividir Ou então Na verdade Eu quero Deletar isso aqui Aí eu pego E junto pra cá E ponho aqui E do play Aí aqui já foi Pra parte que eu queria cortar Beleza Aí eu posso juntar Com Né Com a Com a vinheta Tranquilo Essa aqui é a funcionalidade De cortar E colar Né Também tem Algo bacana Que você pode usar E que Foi usado No vídeo que A gente viu Que é a questão do texto Você pode colocar Um texto aqui Ó Add color clip Color clip Na verdade não Porque é uma barra De uma cor Que você pode Ó Por exemplo Isso aqui Às vezes pode ser importante Pode ser bacana Tem uma barra preta aqui Eu quero uma barra Laranja Então eu dou um ok E eu Coloco ela aqui Digamos Opa Vou colocar ela aqui Ó Adicionou Adicionou Não Não adicionou não Pera aí Ah Aqui coloquei Na de áudio Tá vendo Tem que ser Na de vídeo Ó Aqui Adicionou aqui Na verdade Pronto Aí você Pode Colocar o tamanho Que você quiser E ela vai aparecer Uma barrona Ó Só que é claro Que você pode vir aqui E ó Insert 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 Infect Transform Tá E aí você pode Mudar E colocar Por exemplo Só um trechinho aqui Uma barrinha aqui Ou então Enfim Uma coisa assim E aí você pode Colocar um texto Aqui em cima Por exemplo Se quiser fazer um texto Com fundo Daí então Ó Vamos ver agora Como é que faz o texto Deixa eu Vou deletar ela aqui Vamos ver como é que faz um texto Um texto você vem aqui E coloca Add title clip Né Aí você vai ver aqui Que tem Diversas funcionalidades Pra você escrever um texto Então você pode escolher aqui Qual Fonte você quer O tamanho que você quer E a cor Né Então vamos escolher aqui High Sales Example Ok Daí você vai Deixa eu tirar meu celular daqui Você vai dar um ok Beleza E aí ó Você viu que Veio pra cá Ó Esse texto E você vai colocar Numa barra De vídeo também Vídeo 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 Tem Dois trackings de vídeo Você pode adicionar mais Trackings de vídeo Se for necessário E tem uma tracking de áudio Aí ó Tá aqui o texto O que vai acontecer Vai surgir aqui ó O texto Então você pode ver Ah Tá grande ou tá pequeno Tá muito pequeno Né Então vou aumentar Mas além disso É Cadê Ó Pra além disso Você pode Na verdade Eu vou deixar aqui Ó Beleza Tô vendo aqui né Então eu posso vir aqui Clicar com o botão direito E Clicar o que? Edit clip Ó lá Então você pode vir aqui E mudar E mudar E mudar E ver onde ficar melhor Poxa Eu quero que fique aqui embaixo E fique maior Então eu vou Aumentar a letra aqui ó Beleza Ok Ok Então vamos ver como ficou Ó lá Ficou aqui embaixo E maior Tranquilo Aí você pode mudar A cor Né Mudar A fonte E colocar o texto Que você quer Naquele caso O cara tava falando Quartos Imobiliado Sala Enfim Diversas Funcionalidades Basicamente é isso Galera Você fazendo isso Já vai dar um super grau Pro seu vídeo Você vai conseguir editar ele Dessa forma básica Com esse programa Que ele é muito bom É muito melhor Que o Movie Maker da vida E também Ele é totalmente gratuito Tá Ele é open source Claro Se você quiser Você pode comprar Uma licença De outros aplicativos De outros programas Como por exemplo Sony Vegas Que aí é pago É muito fácil de mexer também Mas na verdade Esse aqui É bem parecido Com o Sony Vegas Ele tem quase As mesmas funcionalidades Ele só é Talvez um pouco Mais difícil Se você quer fazer Uma edição de vídeo Mais profissional Né Se você quer ter Uma qualidade De edição Um pouco mais profissional Aí você tem que Dar uma fuçada Aqui pra ir aprendendo Mas o básico Ele faz Tudo isso De uma forma Super bacana Ah Outro detalhe Se você quiser Colocar esse logo aqui Igual que eu coloquei Da High Sales É muito fácil Você também faz Você vem aqui E Add Clip Ou Folder Daí ao invés De você adicionar Um vídeo Você vai adicionar Uma imagem Então Pacote logo Aí eu vou pôr Um logo aqui Sei lá Esse aqui Beleza E aí você também Vai aparecer aqui Só que ao invés De ser um texto Igual da outra vez Vai ser uma imagem Você arrasta a imagem Pra cá Coloca ela aqui Mas aí o que vai acontecer Vai aparecer O logo inteiro Então você tem que Diminuir esse logo Daí você vem aqui Nessa imagem Clica com o botão direito Insert And Effect Transform E aí ó Tá vendo esse maisinho Aqui Você pega isso E arrasta pra baixo Ó Mas aí não diminui o tamanho Então vamos diminuir o tamanho Você faz isso aqui Diminui o tamanho Ficou o logo da High Sales Aqui né Esse aqui é bem menos discreto Que esse aqui Tava antes Mas pode ser também Então a gente deixa aqui Aí você quer sempre Deixar o seu É A marca da sua Imobiliária No vídeo Você faz isso Acabou Aí você pode arrastar Isso aqui ó Pro vídeo inteiro Pronto Tá Então essa aqui Esse aqui é uma ferramenta Muito útil E muito bacana Pra você Gravar os seus vídeos A outra dica Que eu também acabei esquecendo De passar pra vocês É como Você vai salvar o vídeo Eu acabei dando x aqui No meu vídeo Mas Pensa que Se tá com todos A sua edição aqui Feita já Pronta Aí você pode salvar o arquivo Clica em salvar E aí vai salvar o projeto Não vai salvar o vídeo pronto Mas o que você tem que fazer É vir em render Vem aqui ó Então render Aí você vai escolher o formato Que você quer Eu geralmente coloco mp4 Mas pode ser mpeg2 Pode ser cwebm E você vai escolher a qualidade Né Você pode colocar a qualidade Mais alta Ou então Deixar aqui Que também é uma qualidade Bem boa Vai depender mais da sua câmera Né E aí aqui você escolhe Onde é que você quer salvar E aí você Coloca Render to file Você clicou aqui ó Ele já vai filmar No meu caso Não vai filmar nada Porque não tem nenhum vídeo Pra É Não tem nenhum vídeo Pra salvar Então Beleza E aí é isso galera É assim que se faz Uma edição de vídeo Bom Então eu te ensinei aqui É como fazer Uma gravação de vídeo Caseiro 100% gratuita Mas que não deixa De ser profissional Fica assim Muito profissional E você consegue fazer Ter As funcionalidades De edição Na mão Ok Com esse Com esse Programa De edição de vídeo E aí você pode Você pode usar isso Pra Você anunciar Online E pode ter certeza Que vai ter um resultado Muito bacana E vai ter um engajamento Do seu público Muito maior E também as pessoas Vão se interessar Pelo seu imóvel Muito mais Do que só ver Imagens E aí no seu vídeo Você pode acrescentar Um copywriting Também E aí pra isso Você Eu recomendaria Você ver o meu Outro vídeo Sobre Dicas De anúncio De copywriting Para imobiliárias E também Ver o meu Outro vídeo Sobre Dicas De como fazer Um vídeo De vendas Ok Aí você junta Esses dois conhecimentos E faz a edição Do seu vídeo Pra Colocar Pra rodar Ok A gente sabe Que a gente vive hoje Na era Dos vídeos Muitas das vezes A gente Acaba se fisgando Muito mais Por um vídeo Do que por uma imagem Ou do que por um texto Então o vídeo Ele é muito legal Porque você coloca Texto Você coloca Narrativa Mas também Você junta Com imagem E aí isso Engaja o público Muito mais Ok Valeu pessoal É isso por hoje